Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio, está começando mais um vídeo novo para vocês. Nessa semana que passou, a gente mostrou para vocês alguns números sobre a questão de deportações, etc. Gerou bastante polêmica, enfim, muita gente comentou, muita gente reclamou, mas eu acho que assim, quando a gente tem nas mãos documentos importantes do governo americano que comprovam alguns dados, eu acho muito bacana. E claro, tem sempre a minha avaliação. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que fizeram, inclusive naquele vídeo, sobre a questão de Overstain. O que é o Overstain? O Overstain é quando a pessoa vem para os Estados Unidos com visto válido, esse vídeo, esse visto expira e ela acaba continuando a sua estadia aqui. Ela Overstain, ela fica além da estada. O que é isso? Ela permanece sem ter autorização. Ela automaticamente passa a ser um imigrante, apesar dela ter um visto não imigrante, por exemplo, esse visto acaba expirando o prazo de permanência, ela passa a ser um imigrante, considerado um imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos. Mas a pergunta que fazem, algo que fizeram algumas vezes, e eu quero responder para vocês, é justamente quantos brasileiros, no último ano fiscal de 2018, acabaram ficando nos Estados Unidos, nesse universo gigantesco de imigrantes que existem por aqui. Eu respondo isso a partir de agora. Vem comigo. Olha só, antes de mais nada, aproveita para dar o seu like, aproveita para assinar o canal e também ativar o sininho das notificações, seja muito bem-vindo, esse aqui é um canal que é feito por você, eu tenho baseado muito pelos comentários das pessoas, então se você tem algum questionamento, comenta aqui embaixo. Eu sou o tipo do cara que não apaga comentário, mas também, quando eu não quero, também não respondo. Às vezes aparecem uns haters, mas eu também, eu acho que assim, hater é bom para causar aquele tipo de debate, por mais que às vezes o cara tenha a cabeça um pouco dura, mas é bom, porque daí a gente consegue debater, e eu estou aqui para debater as ideias com vocês. Olha só, essa informação é uma informação que foi divulgada pelo governo americano, sobre o ano fiscal do ano passado, a respeito das pessoas que entraram aqui com vistos de não imigrantes. O que são os vistos de não imigrantes? São aqueles vistos, por exemplo, o cara vem do, ele tem um waiver, que é o visa waiver, que é o visto que você vem, porque existe um acordo entre os Estados Unidos e um determinado país na Europa, por exemplo, que você não precisa do visto e você vem para cá, você tem direito a ficar 90 dias apenas. Então, tem esse visto, tem os vistos de prazer, que é o visto que eles chamam de pleasure visa, e também medical visa, que é o mesmo visto, que é o B1 e B2, que é o de negócios também, quando você vem para uma conferência, etc., que é o visto que as pessoas mais acabam vindo também. E tem os vistos de não imigrantes, como, por exemplo, outros vistos de trabalho, que são, você vem como jornalista para cá e você não renova o seu visto, mas você sabe que esse visto é de não imigrante, porque você está vindo por uma empresa do Brasil, você não está vindo para imigrar, você está vindo para ficar um período aqui apenas. Isso é um tipo de visto de não imigrante que foge do B1, B2 e do F1, F2. O visto estudante é um visto também de não imigrante, porque você vem para cá para ficar um período estudando, mas depois você volta para o seu país. Então, esses são os vistos de não imigrantes, que normalmente são os vistos que mais deixam pessoas aqui depois do overstay. Bom, o que acontece é o seguinte, muita gente questiona e diz, não, a quantidade de pessoas que ficam aqui depois é muito grande. Eu fiquei um pouco assustado, confesso, quando eu vi os dados e fiquei muito feliz, porque a boa notícia é que o Brasil, normalmente, tem uma taxa, um índice muito pequeno de pessoas que acabam ficando depois do período que foi permitido para elas ficarem aqui com seus vistos de não imigrante. Então, vamos ver esses dados, eu quero trazer para vocês informações. Bom, antes de qualquer coisa, só para você ter uma noção, em 2018, foram 54.706.966 entradas, 966 pessoas que foram admitidas aqui nos Estados Unidos com o visto de não imigrantes, incluindo também as pessoas que vêm do Canadá e as pessoas que vêm também do México. Isso em 2018. Agora vem o dado que eu acho que é o mais importante. Dessa quantidade de pessoas, segundo o relatório do DHS, segundo o relatório do Departamento de Homeland Security daqui dos Estados Unidos, apenas 1,22% acabou ficando aqui nos Estados Unidos. anota o número, 1,22% desse 54 milhões de pessoas, quase 55 milhões de pessoas que vieram. Então, esse Overstain de 1,22% é um número de 666.582 pessoas que não retornaram. Como que eles fazem isso? Eles fazem um cruzamento de dados. Por isso que tem um I-94. Lembra? O I-94, sempre quando te pedem para fazer o Drive's License, por exemplo, esse I-94 é importante. Agora, ele é completamente digital. E aí, eles buscam essa informação sobre a data que você entrou, a data que você saiu e assim por diante. Então, levando em consideração essas informações, somente 1,22% acabou ficando. E aí, nesses 666 mil pessoas que acabaram ficando aqui, tem o Brasil ali no meio. E eu fico muito feliz de saber que a quantidade de pessoas dentro desse número é muito pequena. Por isso que quando a gente fala assim, gente, calma, o Brasil, apesar da gente ter aquele número de deportações, apesar da gente ter uma... a gente escuta muito falar de brasileiros sendo deportados aqui, brasileiros sendo presos, etc. É porque a gente vive a comunidade brasileira, mas a comunidade brasileira é quase nada perto das outras comunidades, como o México, por exemplo, das comunidades da América Central, da América Latina, que estão aqui nos Estados Unidos como imigrantes. Então, vamos lá para os números. Eu quero que vocês acompanhem comigo para você ver essa questão de visto de turista, visto de estudante, quantas pessoas ficaram, quantos porcento de... quantos vistos, quantas pessoas vieram para cá no ano fiscal de 2018. Então, vamos lá. Vamos falar do geral primeiro, tá? Visa Waiver. O que é o Visa Waiver? As pessoas que vieram lá da Europa, alguns países que têm esse acordo com os Estados Unidos. Desse total de Visa Waiver, apenas 0,35% acabou ficando nos Estados Unidos. É muito pouco. Visto de estudante. Quantos vistos de estudante foram distribuídos no ano passado, tá? Desse total de estudantes que ficaram, dentro daqueles 666 mil, 3,73% ficaram... fazem parte dessa quantidade de vistos de estudante. Do visto de turista, daquele total todo de 666 mil que ficaram, apenas 1,86% são vistos de turista. Somente isso. Agora, vamos lá. Vamos falar desses universos em específico, que diz muito respeito ao Brasil. Da quantidade de pessoas que acabaram ficando aqui nos Estados Unidos, que é 3,73% dos vistos de estudante, dessa quantidade, 5,96% são brasileiros que ficaram, depois que o programa seu de estudo terminou, depois que... ou foi encerrado esse programa, ou que acabaram perdendo, na realidade, o visto de estudante. O que dá 53.642 pessoas com o visto de estudante. Vamos falar agora do visto de turista? Pois é, o visto de turista, só para você ter uma noção, entraram no ano passado aqui, oficialmente, legalmente, com a autorização da imigração para entrar aqui nos Estados Unidos. Em 2018, 2.200.440 pessoas. Desse total, 1,65% acabou ficando. 1,65% é nada. Isso aqui, 1,65% é o valor em cima da quantidade de quase 2% de turistas que ficam aqui nos Estados Unidos depois que acaba o período. Então, acho que... não sei se ficou meio confuso. No total de turistas que acabaram ficando, 2%. 1,65%. Desses 2%, 1,65% apenas são brasileiros. 1,65% apenas são brasileiros. O que pode acontecer, numa notícia distorcida, é a pessoa falar assim, não, mas olha só, 5% do total. Não, não é 5% do total. É 5% dentro daquele micro-universo de pessoas que ficaram. Isso falando de estudante. E dentro daquele micro-universo de 2% de vistos de turista, a gente tem 1,65% apenas de brasileiros. Então, a boa notícia é essa. A comunidade brasileira que faz o Overstain, que fica aqui por conta do Overstain, é muito pequena. É muito pequena mesmo. Só que o que acontece aí, o que a gente alerta, é que existem alguns dados que informam que hoje o ICE, ele busca quem tem carta de deportação, busca quem tem, na realidade, quem já está em Overstain, mas que tem, na realidade, alguma coisa como multa de trânsito, se tem algum recorde criminal, essas coisas. Só que hoje em dia, eles estão pegando qualquer um. Se eles perguntam para você se você está aqui e o seu vício está esperado, você vai preso. Mas calma, não é esse terrorismo todo que estão causando e falando, inclusive, que eu estou fazendo terrorismo. Não é isso. O bicho está pegando? O bicho está pegando, sim. Mas olha só. Nesse universo todo, o Brasil é quase nada. Nesse universo todo, por mais que a gente acabe se encaixando na quantidade de deportações em sexto lugar na maioria dos anos, é quase nada. De repente, é porque o brasileiro é muito fácil de se entregar e tem a questão das denúncias de brasileiros com brasileiros e vocês sabem que isso é a coisa mais horrorosa que existe e existe muito, sim. De repente, é por isso que a gente está lá na sexta posição. Se a gente for ponderar sobre aquele vídeo anterior, será que não é o próprio brasileiro que está ajudando isso? Não é porque o Ice está correndo atrás, até peço desculpas porque eu disse que o Ice está correndo mais atrás do Brasil. Não, não é isso. É porque se o Ice tem a informação de que existe um brasileiro ilegal e foi até um outro brasileiro que indicou, por que eu não vou atrás daquele brasileiro? Eu preciso aumentar meu número. Então é isso que acontece. Eu fico muito chateado de ter que falar isso, mas a boa notícia é essa. A quantidade de brasileiros que ficam aqui nos Estados Unidos em Overstain é muito pequena. E isso não incomoda o governo americano. Claro que todo mundo que está, está ilegal, está contra a lei e ninguém está dizendo para você fazer isso. Mas, para quem está, é algo que dentro das estatísticas é muito pequeno mesmo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre como funcionam esses números aqui do governo dos Estados Unidos. A gente está esperando já o relatório de 2019, que deve sair, claro, no meio do ano que vem, lá para o março, abril, mais ou menos. Mas vamos ver o que muda nessa questão do tolerância zero, dessa questão da própria campanha eleitoral do Donald Trump e também dos democratas. Esses ajustes, esses acordos entre os políticos aqui, tanto democratas quanto republicanos. E vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para dar like, aproveita para assinar o canal e também ativar o sininho das notificações. Comenta o vídeo. Eu quero saber o que você acha disso que a gente tem falado aqui. A discussão é sempre muito saudável. Fico muito feliz de ouvir vocês. Baixe o nosso aplicativo. Tem sempre conteúdo exclusivo para você lá. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. é o Guia USA IPS. Nossa, é muito legal fazer. Eu faço isso de coração para vocês. Está chegando agora uma série de vídeos que a gente vai colocar disponível para quem tem acesso a uma área que é restrita, uma área que é exclusiva para os nossos assinantes, para quem faz parte do nosso grupo e que quer assinar. E logo, logo, eu vou mostrar para vocês, aqui mesmo no canal, o que você faz para você poder ter acesso a isso. Logo, logo vai estar disponível. Você não perde por esperar. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Quer falar comigo? Atendimento. Arroba paulosergio.com.br Vem para a gente. Vem fazer parte da nossa empresa que preenche para você os seus documentos. Faz o treinamento para a sua entrevista no consulado. Te ajuda com tudo. Te dá dicas. Enfim, vem. Vem com a gente. Atendimento. Arroba paulosergio.com.br Bom, eu sou o Paulo Sérgio Girato de Miami, eu vou, mas assim que tiver alguma novidade, eu estou de volta. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.